A crise na saúde no Rio de Janeiro, os médicos entraram com um pedido na Justiça para o cumprimento de liminares na área da saúde já expedidas pelo Tribunal que deram prazo para que o governador repasse e pague os salários atrasados e o 13º salário dos profissionais. Os detalhes ao vivo com o repórter Jaime Vasconcelos. Boa tarde, Jaime. Érica, boa tarde. As liminares concedidas no último dia 23 determinavam um prazo de 48 horas para que o governo do Rio de Janeiro pagasse os salários e a segunda parcela do 13º para os médicos da rede pública estadual e um prazo de 24 horas para que o governo do Estado aplicasse no mínimo 12% da receita federal na saúde. Mas de acordo com o sindicato dos médicos, isso não aconteceu. O pedido feito agora à Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é para garantir o cumprimento dessas decisões. É bom lembrar que as liminares do dia 23 já previam, em caso de descumprimento, uma multa diária ao governo do Estado de R$ 50 mil e também uma multa ao secretário de Saúde e ao governador do Estado do Rio de Janeiro, multa essa de R$ 10 mil por dia para cada um em caso de descumprimento. Érica. Obrigada, Jaime, pelas informações.